Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje vamos fazer a versão simplificada da música Quando Tá Com Ela, da cantora Ana Castela E o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão, aquele que já sabe fazer os acordes básicos A como tocar as suas primeiras músicas de uma forma rápida e simplificada, e o melhor de tudo sem pestana Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like se gostar do vídeo Compartilhe com seus amigos, e não esqueça de ativar o sino de notificações Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que trago aqui nesse canal, toda semana Bom, os acordes que vamos usar nessa música serão esses Serão o acorde de Sol maior O acorde de Lá maior O acorde de Fá sustenido menor O acorde de Si menor E uma parte da música que vamos usar o Ré maior Bom, e como vocês sabem, eu vou passar pra vocês o Fá sustenido menor simplificado E o Si menor simplificado sem pestana Bom, e o Fá sustenido menor simplificado vai ficar dessa forma Você vai colocar o primeiro dedo na segunda casa, na sexta corda O segundo dedo na segunda casa, na quarta corda E o terceiro dedo na segunda casa, na terceira corda Eu vou deixar a cifra aqui pra você acompanhar Bom, e o Si menor vai ficar dessa forma Você vai colocar o dedo 2 Na segunda casa, na quinta corda E o terceiro dedo na segunda casa, na terceira corda Somente esses dois dedos vamos estar utilizando pra fazer o Si menor simplificado Bom, e o ritmo que vamos usar nessa música ficará dessa forma Bom, e ele é um ritmo simplificado Vamos estar utilizando ele na música toda, se preferir Ele vai ficar dessa forma É duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Repetindo Duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Eu vou dividir ele em duas partes Pra facilitar pra aqueles que não sabem fazer ainda A primeira parte vai ficar dessa forma Você vai tocar duas pra baixo E uma pra cima Repetindo Duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte Uma pra cima E duas pra baixo Repetindo Uma pra cima E duas pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo E é só você ir praticando ele E aumentando a sua velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco Bom, eu vou passar pra vocês agora o segundo ritmo que é usado nessa música Ele vai ficar dessa forma Bom, e ele é dessa forma É uma pra baixo Uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo E uma pra cima Repetindo Uma pra baixo Uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo E uma pra cima E eu vou dividir ele também em duas partes Pra facilitar o aprendizado A primeira parte vai ficar dessa forma Assim Uma pra baixo Uma pra cima E abafa as cordas com a mão Repetindo Uma pra baixo Uma pra cima E abafa as cordas com a mão E a segunda parte Uma pra baixo E uma pra cima Repetindo Uma pra baixo E uma pra cima E juntando as duas partes Fica dessa forma E é só você ir praticando Bem devagarzinho E aumentando a sua velocidade aos poucos E você domina ele Vamos praticar um pouco Bom, e eu vou estar tocando esse ritmo Na segunda parte da música Mas se você tiver dificuldade Você pode estar utilizando apenas o primeiro ritmo Que eu passei aqui Que vai dar certinho na música toda E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Se já pensou em aprender a tocar violão Como músico profissional de verdade Conheça o curso Na garagem aos palcos Do JP Oliveira Que é produtor E arranjador musical Da dupla Henrique Juliano E eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E aproveita Pois está com super desconto promocional Bom, e ela completa Fica desse jeito Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais É beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você leva a vida de casal Quando não tá junto fala mal Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela E, e, e Quer beijar a minha boca Então larga dela Dela, dela E, e, e Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela E, e, e Quer beijar a minha boca Então larga dela Dela, dela Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Quer beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você leva a vida de casal Quando não tá junto fala mal Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela E, e Quer beijar a minha boca Então larga dela Dela, dela E, e Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela E, e Quer beijar a minha boca Então larga dela Dela, dela E, e, e Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela E, e Quer beijar a minha boca Então larga dela Ela, ela Ela, ela E, e E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Vou deixar uns links aqui embaixo Vai lá e dá uma conferida Lá e Iranian E E E E E E E